Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como excluir documentos na fila de impressão quando nós não conseguimos excluir ele aqui por meios normais. Por exemplo, eu vou clicar aqui ao lado do relógio, nesta flecha, vou dar dois cliques aqui no ícone da impressora e vocês podem ver que eu tenho um documento aqui preso que está excluindo, mas não exclui. Eu já havia clicado sobre ele com o botão direito, coloquei aqui cancelar e ele ficou excluindo e não exclui. Eu vou mostrar a vocês como nós vamos excluir ele por completo. Bom, eu vou fechar aqui e antes de mais nada, pessoal, se o vídeo ajudar vocês, eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, ok? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos digitar aqui na barra de pesquisar do Windows, serviços. Podemos clicar aqui em serviços. Vamos descer aqui com a barra de rolagem até em spooler de impressão. Está aqui, olha, spooler de impressão. Damos dois cliques. Abriu aqui. Nós vamos colocar aqui em parar. E pronto. Damos um ok. Podemos minimizar essa janela. Não vamos fechar porque depois nós vamos ter que executar de novo. Minimizei. E agora nós vamos novamente digitar aqui na barra de pesquisar do Windows, executar. Clicamos aqui sobre o aplicativo executar. Digitamos aqui spool. Clicamos em ok. E aqui dentro desta janela de spool, nós vamos clicar nesta opção aqui, olha, printers. Prestem bem atenção que é esta opção aqui. Aqui ficam os documentos que estão presos lá na memória da impressora. Podemos selecionar todos aqui, clicar com o botão direito do mouse e excluir. Caso apareça esta mensagem, vocês podem clicar em ignorar. Podemos fechar aqui. Voltamos aqui na janela de serviços. Damos dois cliques sobre o spooler de impressão. Clicamos em iniciar. Ok. Podemos fechar aqui esta janela. Voltamos lá no ícone da impressora. Dois cliques. E vocês podem ver que os documentos não estão mais aqui. Aquele documento que eu estava tentando excluir e não excluía, já sumiu. Ok? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi curto, simples. Eu espero que tenha ajudado vocês. E não esqueçam aí, se ajudou vocês, inscrevam no canal, deixem o seu like e postem aí nos comentários. Ok? Até a próxima, então, pessoal! Tchau!